Música Ótima noite pra você de Nanu, que toda a região começa agora a nossa segunda edição do Jornal do Vale. Na edição de hoje nós vamos mostrar que a casa do ex-prefeito de Serra dos Aimorés foi invadida por assaltantes. Instituto Encena traz sessão de cinema gratuita para Nanuque. Exigência do CRLV de 2024 aqui em Minas Gerais começa no próximo dia 1º de setembro. E ainda, Polícia Militar prende homem embriagado pilotando moto em alta velocidade em Tambacuri, aqui em Minas Gerais. Em Capelim, a Polícia Militar registrou ocorrência de furto e também porte legal de arma de fogo. Tem ainda dica de leitura para o seu final de semana? A nossa segunda edição começa agora. Música Começa no próximo domingo, dia 1º de setembro, a exigência do CRLV 2024 aqui em Minas Gerais. O carro que for pego de forma irregular pode ser multado e apreendido. O governo de Minas Gerais já publicou o cronograma para a exigência do licenciamento anual correspondente ao exercício de 2024 para veículos licenciados no Estado. As placas com final 1, 2 e 3 têm exigência a partir do dia 1º de setembro. As placas com final 4, 5 e 6 a partir do dia 1º de outubro. As placas com final 7, 8, 9 e 0 a partir do dia 1º de novembro. Após o prazo, o veículo que for flagrado em situação irregular será multado e removido. A partir do dia 1º de setembro será cobrado nas rodovias e nas cidades mineiras o exercício 2024 dos veículos registrados no Estado de Minas Gerais. Então, aquele condutor que não estiver com o documento exercício 2024 deverá providenciar o pagamento de tributos e não só tributos. O pessoal acha que é só o IPVA estar pago? Não é. Será de grande valia o cara ir no site do Detran ver se não possui multa ou algum tipo de restrição. O veículo que está com alguma restrição e não licencia, mesmo com o documento de IPVA pago, taxa de licenciamento, esse exercício não vai virar e cabe a remoção do veículo. Então, consito a todos a dar aquela olhada se o documento chegou, se já está liberado no site ou no aplicativo da CNH digital, que se o veículo estiver no nome da pessoa, ele consegue estar portando para evitar o veículo ser removido e tomar as providências cabíveis no CTB. Então, além da remoção do veículo, tem uma multa, né? Gera uma multa. Gera uma multa de conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado, tá? E outra coisa, a partir do dia 1º, as placas são 1, 2 e 3, o final das placas, esses veículos que estão rodando em placadas em Minas Gerais deverão estar portando o CRLV no modo digital ou então impresso, ok? Então, a gente consinta aí a todos a estarem dando a verificada, junto ao site do Detran, para verificar o exercício do veículo, tá bom? O prazo para pagar o documento do carro, o IPVA, em cota única, terminou em março deste ano. Agora, para quitar o documento, é necessário pagar em cota única. E essa cota vem acrescida de juros e multa. Lembrando que esses juros são diários. Dados de outubro de 2023 mostram que em Minas Gerais tinham 11 milhões, 201 e 920 veículos emplacados no Estado. A expectativa do governo mineiro é arrecadar mais de 10 bilhões de reais com o IPVA de 2024. 500 milhões a mais do que o arrecadado em 2022. Do total arrecadado, 40% vão para a Caixa Único do Estado. Outros, 40%, são destinados aos municípios de emplacamento dos veículos. E 20% vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Veja agora como está cotado o dólar para o dia de hoje. O dólar comercial está cotado no dia de hoje a R$ 5,62. O dólar turismo, R$ 5,83. O euro, R$ 6,22. O grama do ouro, R$ 457,03. O bitcoin, R$ 335.520,06. Em Capelinha, a Polícia Militar registrou ocorrência de furto e também porte ilegal de arma de fogo, entre outras operações. A repórter Ellen Welten tem mais detalhes. A Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto e posse ilegal de arma de fogo na cidade de Capelinha. Por telefone, o tenente Rony informou como aconteceu essa ação e outras ações da Polícia Militar na zona rural da região. Em Capelinha, na data de ontem, dia 26 de agosto de 2024, mais precisamente na comunidade de Córrego, Fará da Amanda, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto e porte ilegal de arma de fogo. Durante uma operação, denominada Operação Batida Policial, os militares avistaram um veículo, uma saveira de corpo branco, trafegando sentido angelante pela LMG 721. Esse veículo estava carregado com várias sacas de café, gerando suspeição nos militares. Foi feita uma tentativa de abordagem desse veículo, contudo, o condutor empreendeu fuga, empreendeu a alta velocidade nesse veículo. Durante o acompanhamento, os militares conseguiram realizar disparos contra os pneus, trazidos desse veículo, fazendo com que o carro parasse. Os ocupantes do veículo saíram correndo, desembarcaram do veículo, saíram correndo, adiantaram em uma plantação de café e não foram localizados. Durante buscas no interior desse veículo, foram localizadas uma arma, uma espingarda, cartucheira calibre 28 e uma luneta de visão noturna. Os militares identificaram o proprietário desse veículo, possível autor do furto, um cidadão de 27 anos, natural de angelante, de nome Maciel Oliveira da Silva. Esse veículo foi apreendido juntamente com a arma, ele foi removido para o pátio financiado do DETRAN em Capelinha. Novas diligências, tentativas de localizar esses autores, também reforçando que o policial está fazendo várias operações, principalmente noturnas da zona rural, de Capelinha, com a intuíde de proibir, de coibir o furto de café. Obrigada, Tenente Rony. Eu volto com você no estúdio, Diran. Vejam agora mais cotações para o dia de hoje. Vamos ver preços de carnes e também de cereais. A Arroba do Boi Gordo está cotada hoje a R$ 237,90. O quilo do frango, R$ 7,15. Do suíno, R$ 8,97. A saca de 60 quilos de café arábica, R$ 1.478,50. De café conilon, R$ 1.371. De milho, R$ 59,92. No próximo bloco, você confere que a casa do ex-prefeito de Serra dos Aimorés foi invadida por assaltantes e ainda dica de leitura para o final de semana. O Jornal do Vale, segunda edição, volta já já. A moto Nanook foi palco de mais um dia memorável. O lançamento da POP 110i ES. A nova versão da POP está mais fácil de usar. Entre muitas modificações, estão partida elétrica, motor mais potente, carenagem diferenciada e ainda mais econômica. A moto Nanook está oferecendo condições diferenciadas para você adquirir sua POP. Não perca a oportunidade. Conheça o que a moto Nanook tem de melhor em condições para você ter a sua Honda. Moto Nanook, a sua concessionária Honda. A ELO Veículos e Financiamentos está pronta para ajudar você a realizar o sonho de ter o seu carro. Com consultores especializados, oferecemos as melhores opções de financiamento do mercado. Visite nossa nova loja em Nanook e descubra como tornar esse sonho uma realidade. O Poço Reunidas é o melhor da região e não é por acaso. Aqui você encontra profissionais capacitados e treinados para oferecer um atendimento rápido e com excelência. Os combustíveis têm qualidade comprovada pelo grupo Ali, oferecendo potência, durabilidade do motor e economia. No AliExpress você encontra os serviços de lubrificação, trocas de óleo, fluidos e filtros. No Poço Reunidas você ainda encontra uma completa loja de conveniências. Abasteça com inteligência e segurança. Venha para o Poço Reunidas, na Avenida Santos Dumont 1600, no bairro Vila Nova, em Nanook, em frente ao Estado Municipal. Com 35 anos de experiência, o Laboratório Rivania Gunning traz tranquilidade e segurança para você e sua família. Nossa estrutura moderna e equipe qualificada oferecem o melhor em exames laboratoriais com resultados rápidos e confiáveis. Além disso, temos um esquema completo de vacinação porque a sua saúde não pode esperar. Tudo isso em um ambiente confortável e seguro, com a certificação ISO 9001, sob a supervisão da doutora Rivania Gunning. Não perca tempo. Visite-nos na rua Circular 110, Centro, Nanook, ou ligue para 33 3621 5816, Laboratório Rivania Gunning. Aqui sua saúde é a nossa prioridade. Confira agora a dica de leitura para o seu final de semana. O Menino Marrom, do famoso autor Ziraldo, é a história de três meninos. Em primeiro lugar, é a história de um menino marrom e é também a história de seu amigo, o menino cor-de-rosa. Mas, principalmente, é uma história do menino que mora no coração do Ziraldo. Vale a pena ler. Veja agora como está a previsão do tempo para Nanook e toda a região. Sexta-feira de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva na região. Mínima de 20, máxima de 32 graus em Nanook. Em Carlos Chagas, mínima de 20, máxima de 32 graus. Em Serra dos Aimorés, mínima de 16, máxima de 25 graus. Em Montanha, mínima de 17, máxima de 26 graus. Em Mucurici, mínima de 16, máxima de 24. A casa do ex-prefeito de Serra dos Aimorés, o Agripino Botelho Barreto, foi invadida por assaltantes. O assalto aconteceu no domingo à noite na Fazenda Boa Vista, em São Jorge, distrito de Mucuri, na Bahia. As imagens da câmera de segurança mostram o ex-prefeito de Serra dos Aimorés, Agripino Botelho Barreto e a companheira, tentando impedir a entrada dos três assaltantes. Armados e encapuzados, eles conseguem entrar. Eles rendem o casal, apagam a luz e amarram os pés e as mãos do ex-prefeito, que reage e é agredido por diversas vezes por dois assaltantes, enquanto o outro armado dá as ordens. Após o assalto, os três homens fugiram, levando uma caminhonete, joias e dinheiro. O carro foi recuperado próximo à Serra dos Aimorés. Tivemos acesso a algumas imagens de um roubo que aconteceu aqui na nossa região, de uma pessoa conhecida aqui na nossa região, e que esses indivíduos, me parece que três, conseguiram roubar o veículo dessa vítima. Esse fato em si aconteceu na circunscrição de um município aqui da Bahia, então a competência para investigar é da Polícia Civil da Bahia, a Polícia Militar que atua na região de lá. Porém, esse veículo foi recuperado aqui na comarca de Nanuque. Então, os procedimentos para devolução, inclusive, serão feitos por aqui, inclusive o proprietário já deu entrada aqui nos procedimentos para fazer a retirada desse veículo. No entanto, a investigação desse crime será feita pela Polícia Civil da Bahia. A gente viu as imagens, viu que foram bastante agressivos, três indivíduos armados, inclusive, colocando em risco a vida dessa vítima. Segundo o investigador Evandro Costa, é muito importante que em uma situação como essa, as vítimas não reajam. Olha, a primeira coisa que a gente orienta é que a pessoa não reage, tendo em vista que são indivíduos que estavam armados e estavam dispostos a qualquer coisa para conseguir o que eles queriam ali. No caso, subtrair pertences, valores, os veículos. Então, a orientação é de não reagir nunca, jamais. É uma violência grave e eles utilizando de arma de fogo pode acontecer até de ceifar a vida da vítima. Então, não reagir, fazer o que eles querem, após eles evadirem do local, que a pessoa, em melhores condições, possa acionar a polícia para fazer a procura desses indivíduos. No próximo bloco, vamos mostrar que o Instituto Encena oferece sessão gratuita neste final de semana de cinema aqui na cidade de Nanuque. E ainda, a polícia militar prendeu o homem embriagado pilotando uma moto em alta velocidade em Tambacuri. O Jornal do Vale, segunda edição, volta já já. A escola adventista tem 125 anos de experiência, uma história de educação e sucesso. A educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental 1. Temos também o integral, que funciona horário comercial. Nosso lema sempre é escola adventista, muito além do ensino. A educação adventista impacta a família, a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno, pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade. Vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro. Hashtag educação adventista, muito além do ensino. Você ama seu pet e quer oferecer sempre o melhor? Na Comercial Sabará, você encontra tudo o que precisa para cuidar do seu melhor amigo. Temos uma variedade de produtos, como ração, brinquedos, coleiras e produtos de higiene. Venha para a Comercial Sabará. Na Comer Mista Cooperativa de Nanuque, você encontra tudo o que precisa para o seu agronegócio e muito mais. Oferecemos uma ampla variedade de produtos de qualidade, desde nutrição animal, adubos e defensivos, até produtos veterinários, implementos agrícolas e artigos para jardinagem. E temos uma exclusividade que você não pode perder. Sal mineral, Copersal, que garante a saúde e o bem-estar dos seus animais. Na Comer Mista, prezamos pela qualidade, tradição e confiança, para que você possa contar conosco em todas as suas necessidades. Faça parte da família Comer Mista e descubra o que é ter uma parceria de sucesso. O Sindicena Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nanuque está em novo endereço. Rua Cataguases, número 216, no centro de Nanuque. Convidamos você a nos fazer uma visita e descobrir os inúmeros benefícios que oferecemos aos servidores filiados. Afinal, juntos somos imbatíveis. E lembre-se, fortalecer o seu sindicato é essencial. Não perca tempo, sindicalize-se agora. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nanuque O Instituto Encena vai apresentar, neste fim de semana, aqui em Nanuque, uma sessão de cinema gratuita para a população. No sábado, às 7 horas da noite, o Instituto Encena traz para Nanuque a 10ª edição do Cine Pochichá, com o Festival de Cinema dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha. A sessão será na Praça da Bíblia, com entrada gratuita. O filme, Estrada Natural, dirigido por Emerson Penha. O filme fala principalmente da paixão dos mineiros pelo trem de ferro. Como exemplo, a história da estrada de ferro Bahia e Minas, que ligava Araçuaí, no vale do Jequitinhonha, mineiro, passando por Nanuque até Caravelas, na Bahia, que foi erradicada em 1966. Mineiros notáveis como Adélia Prado, Milton Nascimento e Fernando Brant, dão suas opiniões sobre o assunto, além de pessoas que viveram e se sentem saudosas do tempo e que viajavam de trem. Olá, saudações! Eu me chamo Lívia e, em nome de toda a equipe do Instituto Encena, eu venho fazer um convite muito especial para você, que é aí da cidade de Nanuque. É o seguinte, o nosso trem do cinema, o Cine Pochichá, vai parar aí na sua cidade, na Praça da Bíblia, dia 31, sábado, às 19h, para exibição do filme Estrada Natural, que tem a direção de Emerson Penha, lá da cidade de Belo Horizonte. O filme é um documentário muito emocionante, conta a trajetória, a historicidade da Ferrovia Bahia e Minas. E a gente está muito feliz de, mais uma vez, estar em Nanuque, com mais uma atividade artística, com mais uma atividade na área de cinema. E nós estamos muito felizes de retornar e de ter a cidade como parceira. Então, eu fico com o convite, sábado, dia 31, às 19h, na Praça da Bíblia, para mais uma sessão de cinema com o nosso Cine Pochichá, o nosso Festival de Cinema dos Vales do Mucuri, de Jequitonha. Vejam agora os destaques dos principais jornais do país. Jornal Estado de Minas. X não cumpre ordem de Moraes e avisa que espera o bloqueio da plataforma. O perfil oficial da rede social informou que não indicou o representante legal no Brasil. A empresa prometeu divulgar exigências legais de Moraes. Jornal Hoje em Dia. Termina prazo para Musk indicar representante do X no Brasil. Próxima medida a ser tomada será a suspensão da rede social no país. Jornal Folha Vitória. O Espírito Santo pode ser atingido por onda de calor. Saiba detalhes. De acordo com o Instituto Clima Tempo, as ondas de calor são comuns em grande parte do Brasil durante este período do ano. Jornal Tribuna da Bahia. Propaganda eleitoral começa hoje. Saiba tempo de cada candidato na capital. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia estabeleceu a divisão de tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão para os candidatos à Prefeitura de Salvador. Jornal O Globo. X pode ser suspenso hoje após descumprir ordem do Supremo Tribunal Federal. Veja o protocolo e como ficam contas. Decisão de Alexandre de Moraes é esperada a qualquer momento. A polícia militar prendeu um homem embriagado pilotando uma moto em alta velocidade em Tambacuri, aqui em Minas Gerais. Quem traz as informações é a repórter Ellen Welten. A guarnição da polícia militar da cidade de Tambacuri estava realizando uma operação de rotina quando de repente um motoqueiro passou pelos policiais em alta velocidade e não obedeceu a ordem de parada dos policiais. Então aí eles começaram uma perseguição. Esse motoqueiro só parou quando caiu, perdeu o controle da moto e caiu. Os policiais fizeram a busca no sistema e encontraram informações de que ele é um ex-presidiário e que tem inclusive passagem pela polícia por tráfico de drogas. Esse jovem de 21 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Agora tem o informe de ocorrências da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui de Nanuque. Informe de ocorrências da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui de Nanuque. Nessa última semana tivemos algumas ocorrências com indivíduos presos aqui na cidade de Nanuque. Uma delas aconteceu na última sexta-feira, 23 de agosto, em que um homem de 39 anos de idade foi preso em flagrante porque estaria conduzindo uma motocicleta com sinais de embriagueza. Esse fato aconteceu aqui numa rodovia, nas proximidades aqui da cidade de Nanuque, em que esse indivíduo estaria conduzindo essa motocicleta com uma pessoa na garupa, a sua companheira, e, segundo ele, teria avistado um farol na sua frente e se desequilibrou, veio a cair nas margens da rodovia. Porém, ao chegar no local, a guarnição constatou que ele estaria com sinais de embriagueza e a sua garupa, a pessoa que estava na garupa da motocicleta com ferimento grave, foi encaminhada para o hospital de pronto-socorro aqui na cidade de Nanuque para atendimento. Esse indivíduo, então, foi preso em flagrante porque estaria fazendo uso de bebida alcoólica, conduzindo veículo automotor e, inclusive, não tinha a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação para Conduzir Motocicletas. Esse veículo também foi removido para o pátio, tendo em vista que não estava com a sua placa de identificação veicular. Essa placa estaria irregular. Então, esse veículo é removido para o pátio e passará por uma avaliação para a identificação desse veículo. Então, é mais um caso de uma pessoa que estaria conduzindo veículo automotor sob influência de álcool e que veio a sofrer um acidente, causando, inclusive, ferimentos em terceiras pessoas. Prisão em flagrante, além das... vai responder agora na justiça por esse crime do Código de Trânsito Brasileiro, além das infrações administrativas que vão pesar sobre esse veículo. Como, por exemplo, uma multa no valor de aproximadamente R$ 2.900,00 em razão da condução sob efeito de álcool. Nesta última sexta-feira, 23 de agosto, foi cumprido um mandado de prisão aqui na comarca de Nanuque em desfavor de um homem por suposta prática de crime contra a dignidade sexual. Esse indivíduo estaria sendo investigado por crimes contra menor de idade. Então, o juiz da comarca de Nanuque expediu esse mandado de prisão e foi encaminhado ao presídio regional, onde fica agora a disposição da justiça. Esses crimes sexuais, é bom que as pessoas que têm aí a custódia ou que cuidam de crianças, que fiquem atentas aos sinais e que possam denunciar possíveis práticas criminosas como essa aqui na Delegacia de Polícia Civil de Nanuque ou através do 8.1, que é uma denúncia anônima. Crimes sexuais contra crianças, eles são mais gravosos para a lei penal brasileira e esses indivíduos serão investigados e caso ficar constatada uma prática criminosa como essa, eles serão encaminhados para responder perante a justiça e possivelmente sofrer uma condenação com penas até um pouco mais severas do que o normal. Nesse último sábado, aqui na cidade de Nanuque, uma mulher foi também conduzida, tendo em vista a suposta prática de um crime de furto e também por contravenção de vias de fato, tendo em vista uma confusão entre familiares. Essa mulher estaria sendo acusada do furto de um aparelho de telefone celular. No entanto, vai responder por termos circunstanciados de ocorrência, tendo em vista a menor gravidade da questão envolvendo as vias de fato. Esse caso aconteceu aqui na região do bairro Nacnuque, na cidade aqui de Nanuque. Já na comarca de Águas Formosas, tivemos também alguns casos que passaram lá pela delegacia de polícia civil. Um outro caso envolvendo crime de trânsito, dessa vez aconteceu na cidade de Machacalis, que pertence lá à comarca de Águas Formosas e, portanto, à delegacia de polícia civil de Águas Formosas é que faz esses flagrantes aí quando eles chegam na delegacia. E aconteceu nessa última sexta-feira e esse indivíduo foi flagrado conduzindo essa motocicleta sem a placa de identificação. E durante a abordagem, após uma inspeção nesse veículo, ficou constatado ali naquele momento que os números de identificação desse veículo estavam suprimidos, parcialmente raspados. Então, o número de chassi e o número de motor são números aí que identificam o veículo. Então, esse veículo é removido para o pátio e esse indivíduo preso em flagrante foi encaminhado, inclusive, para o presídio regional em Águas Formosas, onde responde agora por esse crime do artigo 311 do Código Penal, que trata aí dessa falsificação. Esse tipo de crime está no Código Penal, que são os crimes contra a fé pública, nesse caso, é uma falsificação. Então, ele foi encaminhado, esse indivíduo preso em flagrante, para responder por esse tipo de crime. O veículo com a falta da placa de identificação e as numerações de chassi e de motor raspadas, dando a entender a supressão, a intenção de suprimir esses números. Portanto, tratando-se de crime, é assim que é feito esse procedimento. Prisão em flagrante, indivíduo encaminhado para responder perante a justiça e o veículo será periciado para determinar, para identificar esse veículo. Nesses casos, é muito comum que esses tipos de veículos são produtos de furto e roubo. Então, esses indivíduos fazem a supressão das numerações para ver se passam despercebidos pelas autoridades. Então, sendo identificado esse veículo ser produto de furto e roubo, provavelmente será procurado o seu verdadeiro proprietário e ser devolvido. Então, para finalizar, com relação a esse crime da supressão de sinais identificadores de veículo, esse crime do artigo 311 do Código Penal, ele tem uma pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa, que seria aplicada pelo juiz após o julgamento do caso. Então, é um crime que tem uma pena um pouco mais severa do que os demais. Ainda na comarca de Aguas Formosas, tivemos também outras duas prisões em flagrante, tendo em vista que alguns indivíduos foram flagrados por crimes de tráfico de drogas e de furto. Segundo os dados da ocorrência, uma mulher, nesse último sábado, 17 de agosto, uma mulher teria adentrado num local que seria o alojamento de uns servidores, de uns funcionários de uma empresa na região, e teria subtraído alguns pertences, um celular e alguns outros objetos. Teriam sido duas mulheres, mas uma delas foi presa em flagrante por conta desse crime de furto e essa mulher teria ido a um local para adquirir drogas, substâncias entorpecentes e teria feito pagamento com esses objetos furtados. E o indivíduo que estaria fazendo a revenda dessas drogas lá também foi preso em flagrante, no mesmo contexto desta ocorrência, que aconteceu durante uma madrugada inteira. Então, esse indivíduo foi preso também pelo crime de tráfico de drogas. A mulher é presa pelo crime de furto e pelo uso e consumo de drogas, na editora pertences, que ela também foi flagrada com esse material. Esses indivíduos, então, foram encaminhados ao presídio regional, o homem foi encaminhado ao presídio regional em Águas Formosas respondendo por tráfico de drogas, a mulher encaminhada para o presídio regional em Teoflotone, que é o presídio feminino, onde responde por crime de furto e outros crimes relacionados à sua conduta criminosa. Na casa desse indivíduo, pela traficância de drogas, foi encontrada pedra de substância semelhante a crack, alguns papelotes de substância que possivelmente se tratam de cocaína e alguns materiais que são utilizados para embalar e revender essas substâncias entorpecentes. Então, essa mulher é presa por esse crime de furto, nesse alojamento, onde teria subtraído esses objetos e, posteriormente, teria ido a um local para adquirir drogas e ter feito pagamento através desses objetos. Então, duas pessoas presas no mesmo contexto de ocorrência e foram encaminhadas agora e vão responder na justiça pelos crimes praticados. O Jornal do Vale, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, tenham todos um ótimo final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Que a Nanook Telecom é o melhor provedor de internet, você já sabe. Aqui os planos de internet são feitos sob medida para a sua necessidade. Planos de 35 a 300 mega. Nanook Telecom. Aqui sua Netflix não trava. Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra-velocidade será de verdade. Experimente o novo. Nanook Telecom. Internet como internet deve ser. Academia Iron Man. Tradição e compromisso. Aliados para melhorar sua qualidade de vida. Uma estrutura moderna e completa. Para te ajudar no desenvolvimento do seu projeto pessoal e alcançar seus objetivos. Na Academia Iron Man você encontra equipamentos modernos e profissionais qualificados. É hora de você cuidar do seu futuro e mudar de vida. Vem para a Academia Iron Man. Para nós do Cicobi tornar o mundo melhor não é só um desejo. É uma escolha que fazemos diariamente. Por isso, cada decisão nossa hoje é também um compromisso com o futuro sustentável. E é assim, cooperando com o amanhã e sempre perto de você, que decidimos nos comprometer ainda mais. Com a vida financeira mais justa. Com as pessoas e suas comunidades. E com o meio ambiente mais equilibrado. Vem com a gente. Vamos fazer ainda mais pela sustentabilidade. Mais que uma escolha financeira, a decisão de cuidar do que é valioso para todos. Cicobi. Cicobi.